Olá, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje o papo aqui é sobre o intercâmbio de au pair, mais especificamente para falar como são as duas primeiras semanas do intercâmbio, né? Eu sei que eu vim em 2018, eu tenho consciência que as coisas mudaram de lá para cá, treinamento virou opcional, enfim, mas eu sei que é interessante para quem está vindo para o intercâmbio saber, né, e vai que algumas coisas ainda são iguais. Então eu vou compartilhar aqui minha experiência e eu espero que você, que está vindo para o intercâmbio de au pair, goste. Se você não sabe, eu tenho um e-book gratuito sobre o intercâmbio de au pair, vai te guiar desde o iniciozinho até você chegar aqui e corres que você tem que resolver quando você chegar. Está aqui no box de informação, é gratuito, é só baixar, então espero que você goste. Mas vamos ao assunto. Eu vim pela Cultural Care em 2018, em janeiro de 2018, mais precisamente no segundo fim de semana do ano. Eu saí do Rio de Janeiro, apesar de que eu estava morando em Rondônia, então sim, eu tive que me deslocar até o Rio de Janeiro, porque na época, não sei como está agora, a Cultural Care só tinha voos para Nova York, que é onde o treinamento da agência acontece, os voos só saíam de São Paulo e do Rio. Então eu escolhi sair do Rio, porque eu tinha amigos lá, então fui lá, vi o pessoal, tchau, tchau, tchau e tal, e fui. Então eu saí do Rio no sábado à noite, me atrevo a dizer que ele é dia 7 de janeiro, é, acho que ele é, tipo, bem tarde, sabe? Então foi Rio, São Paulo, eu lembro que do Rio estava saindo só eu e mais duas meninas, e aí a gente foi para São Paulo, que a gente achou uma renca de gente, de várias agências, acho que eles compram o voo, meio que tudo junto, porque no meu voo tinha gente de todas as agências e a gente, tipo, ocupou uma leva de assento, foi bem legal. Quer dizer, os 5 segundos que eu dei o pessoal, né, porque eu apaguei, dormi, o voo inteiro, então... Mas enfim, São Paulo, a gente veio direto para Nova York, foi um voo longo, e a gente chegou aqui na segunda de manhã, não sei que horas, porque como estava aquela coisa de inverno, né, janeiro, pico do inverno, amanhece, né, clareia o dia muito mais tarde. Agora uma coisa que eu lembro era a temperatura, estava a menos 9, e eu lembro disso porque a imbecil chegou no aeroporto, vi todo mundo trocando de roupa, botando as camadas, o gorro, a luva, e eu, gente, que desnecessário, está tão quentinho. Sim, gente, eu pensei isso, eu estava com tanto sono, eu estava tão zureta das ideias, que eu esqueci que o aeroporto tem aquecedor. Daí a burra aqui saiu do jeito que veio do Brasil. Sorte que eu estava de casaco, e eu acho que eu trouxe o cachecol em mim, eu estava com alguma coisa, mas eu não estava com luvas. E, gente, só do aeroporto, cruzar, atravessar a rua, e para entrar no ônibus, segurando as malas, eu sentia os meus dedos congelarem. Sem zoeira, cara, doía. E eu nunca esqueço a menina do meu grupo, a Suelen, que ela falou, Verônica, eu estou com umas meias aqui no primeiro bolso, pega e põe na mão. Cara, eu sou uma pessoa que eu não esqueço as bondades que as pessoas fazem, né, para mim, no decorrer da vida. Até hoje eu sou super grata a essa menina. Suelen, você assiste meus vídeos? Muito obrigada, isso só foi meus dedos. E aí eu botei as meias dela na mão e fui levando a mala para o ônibus. Enfim, de lá a gente foi tudo para a escola de treinamento. Claro, só a galera da Cultural Care, a galera das outras agências foram, sei lá para onde, para ser sincera. É, mas o pessoal da agência vai estar no aeroporto te esperando, eles esperam todo mundo chegar, eles devem ter uma lista, né, do pessoal e tal. Pergunta o teu nome e tal, você espera ali, pega as tuas malas e tal, e vai. A Cultural Care, ela leva a gente para a cidade universitária da IEF. Não é uma cidade universitária, porque não é uma universidade, mas eles oferecem outros intercâmbios, né. A IEF oferece outros intercâmbios ali. A gente conheceu gente que estava ali há nove meses fazendo cursos de inglês, então assim, é muito legal, tem muito vibe daquelas universidades de filme americano, porque parece realmente um campus, tem o prédio do refeitório, tem o prédio dos dormitórios, enfim. Então tem bem essa vibe, foi uma semana muito legal. Tinha nevado nos dias anteriores, então estava tudo branquinho, muito, muito legal mesmo. Só que o programa de au pair tem um prédio próprio, né, então a gente ficou nesse prédio. E ao chegar você recebe o cartão, que vai ser o que vai te dar direito às refeições, e aí entrar no prédio, enfim. Eles também te dão o quarto que você vai ficar naquela semana. Eles tentam dividir o pessoal de uma forma que você fique no quarto com pessoas que vão morar perto de você. E eu dei muita sorte que eu fiquei no quarto, eu e mais uma menina, só nós duas. Essa menina também era brasileira, ela veio no mesmo grupo de... no ônibus com a gente. A gente já se falava no grupo do WhatsApp antes, e ela também estava vindo para Seattle, há 20 minutos na minha casa, alguma coisa do tipo. Então foi legal, porque a gente, né, ficou só a gente, brasileiro com brasileiro, é uma vibe mais parecida. Mas a gente dividiu o banheiro com as meninas do outro quarto, que eu acho que eram francesas, e eu acho que eram umas só duas. Eu não lembro quantas meninas tinham no quarto, mas tinham as gurias no outro quarto, e o banheiro era no meio, então a gente dava acesso aos dois quartos. Eles não dividem o prédio entre meninos e meninas, tanto que no final do meu corredor tinha um quarto com os meninos, mas eles dividem sim o quarto com meninos e meninas, se eu não me engano. Tanto que esses meninos estavam só com meninos, era um quarto com quatro meninos, e o banheiro idava em outro quarto com outros meninos. Então eu acho que eles tentam dividir assim, mas o prédio em si, o seu quarto pode estar do lado de um quarto, entendeu? Não tem, tipo, ala dos meninos, ala das meninas, não. Até porque o intercâmbio, pelo que eu pude ver ali na escola de treinamento, pelo menos a parte de au pair, a grande maioria era menina. Então acho que não seria muito viável fazer ala dos meninos e ala das meninas, enfim. A segunda-feira, que foi o dia que a gente chegou, era off. A gente teve um pouco de introdução, você falou, ah, aqui tá o folheto, aqui tá o mapa do campus, vocês podem almoçar, você tem uma explicação básica, a senha do Wi-Fi, né, muito importante. Mas não tinha nada programado pra gente fazer. A CC, pelo menos naquela época, ela oferecia o café da manhã, o almoço e a janta na escola, você não pagava nada, você tinha um cartão que você só passava lá, aquele estidão, e aí você podia entrar. Eu amei a comida, teve gente que odiou a comida, mas eu adorei a comida. Então tinha de tudo, tinha coisa pra vegetariano, tinha massa, tinha pita, tinha sanduíche, tinha salada, tinha bagels, né, coisa de café da manhã e tal. Era bem diversificado, eu gostei muito, né, ainda bem que a gente só ficou uma semana, porque com certeza eu ia aguardar muito se eu tivesse ficado ali meses. Mas enfim, pra aquela uma semana foi muito bom. Teve uma galera que pegou o trem e foi pra New York City, né, que foi pra passear. Eu não fui, então não sei detalhes, sei que eles foram de trem, eu só fui com o pessoal pro Walmart, e foi isso, a gente voltou pra escola, é bem liberado, eles não ficam te controlando. Eles só querem que, obviamente, você volte pra escola, porque, né. O resto da semana, a ordem que as coisas aconteceram, eu vou ser muito sincera, eu não lembro. Eu tentei perguntar no grupo que a gente tem ainda com o pessoal dessa semana, e cada um falava uma coisa, teve uma menina que falou que tinha certeza que essa foi a ordem que a gente fez as coisas, e eu estou confiando nela, tá? Mas enfim, independente da ordem estar errada, foi basicamente assim que a semana se desenrolou. Terça a gente foi pra Nova York, é o famoso tour, que na minha época estava incluso, não tinha essa coisa de, ah, a família pagou, não pagou, você vai querer pagar por fora, não. Estava incluso pra todo mundo, todo mundo foi. A gente foi deixado num ponto de Nova York, e a gente tinha que se encontrar, salvo engano, no Empire State Building. Não tenho certeza. Mas eles deixaram a gente num ponto, deixaram um mapinha com a gente, e a gente tinha umas três horas, eu acho, pra se encontrar no outro ponto. E conforme você ia descendo, você passava perto da Times Square, você passava perto de umas lojas, aí você ia vendo, né? Google era o nosso rei, então a gente jogou no Google e foi indo. Sabe, ninguém fica te controlando, faz o que você quiser, junta com o pessoal que quiser, o que você tem que estar é tal hora, na hora designada, no ponto Y, pra vocês poderem, todo mundo, entrar num ônibus e voltar pra escola, pra escola de treinamento. Na quarta e na quinta-feira foram as tais aulas, né, que eles tentam introduzir você sobre cultura americana, sobre como lidar com as crianças, no momento de criança, blá 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 blá. O quão chata a sua aula vai ser vai depender do instrutor. Teve umas meninas que tinham uma que era super chata com o celular, o meu era um velhinho, muito gente fina, que falava da vida, deixou o negócio bem mais leve, não era chato com o celular, não enchia seu saco, enfim. Teve um guri do meu lado que dormiu o tempo todo, então assim, muito gente fina, mas eu ouvi gente que teve aula com gente chata, então depende muito. As aulas são super interessantes? Não. Vai ter uma aula também sobre CPR, que é ressuscitação caixa pulmonar. Em algum momento dessa semana teve também uma palestra com um policial de Nova York, falando sobre as leis federais, leis não sei o que lá, falou um pouco... Assim, eu não lembro muito da palestra porque eu caí no sono depois dos primeiros 10 minutos e eu acordei com alguém me cutucando quando a palestra acabou. Então assim, eu sei que foi mais ou menos sobre isso porque ele fez um resumo do início, né, do que ele ia falar. Mas eu não sei o que foi essa palestra não, não fez diferença na minha vida. Então assim, só não faz barulho, fica no celular, dorme, enfim, só não atrapalha a palestra que tá tudo certo, mas eu não lembro que dia que foi não. Nesse centro de treinamento da IEF, eles têm um lugar que de noite fica quase que uma... Não é uma balada, mas também não é um bar, é um meio termo. Durante o dia tem um Starbucks ali, então se você quiser ir no Starbucks eles têm um ali, mas depois, né, de noite tem um bar, tem uma sinuca, tem... Tocam as músicas, você fica ali, todo mundo dos outros intercâmbios vão pra ali também, então é um negócio super bacana. Lembrando aqui, maioridade nos Estados Unidos pra beber bebida alcoólica é 21 anos e você não vai conseguir comprar nada no bar se você for menor de 21 anos ou não tiver a sua identidade com você. Eu tinha 26 anos quando eu cheguei aqui, eu tinha cara de 26 anos, ou pelo menos maior que 21 eu tinha, só que eu não tinha minha identidade porque eu não bebia bebida alcoólica na época e eu fui comprar uma Coca-Cola, em lata, fechada, lacrada, a mulher não me vendeu. Ela não me vendeu uma Coca-Cola porque o local era um bar e ela falou você não tá com muita identidade, foi me provar que você tem mais de 21 anos, então você não pode comprar nada comigo. Ou seja, outra pessoa teve que ir lá comprar Coca-Cola pra mim, porque era a Coca-Cola, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, se você é menor de 21 anos, se você for pra lá, você vai ficar na água. E eu lembro que a gente foi pra esse bar, bar, balada, enfim, foi curtir ali com o pessoal duas noites, que eu me lembre. Em algum momento também nessa semana teve a noite do doce tradicional, que é tipo, eles pedem pra você levar algum doce, né, do seu... do seu país e faz... Enfim, é uma bagunça, o povo coloca os doces ali. Eu lembro que foi um desperdício de paçoca, porque eu deixei a paçoca ali, eu acho que ninguém comeu, eu também esqueci de pegar de volta, porque eu gosto de paçoca, gente, paçoca pra mim é essencial. Enfim, desperdício de paçoca. Eu, se eu pudesse faltar o tempo, não ia levar nada. E os doces dos outros países não eram tão bons quanto a minha paçoca. Então, enfim, assim, gente, eu não aceito que eu perdi uma paçoca pra nada. Porque, né, enfim. Mas na quinta noite, se não me for a memória, foi a noite da pizza. Que são, assim, caixas e caixas de pizza de peperoni, tá, gente? Eu adorei, amei a pizza. Mas foi o que eu falei em outro vídeo. Pizza americana, ela tem tudo o gosto igual, sabe? Eu gosto, não me afeta, mas não é a variedade da brasileira. Então, assim, mas muito gostosa. Eu acho que tinha uma vegetariana também, se não me falha a memória. Mas, enfim, é a noite da pizza, muito gostoso. O pessoal fica zoomando lá, tem uma TV, dá pra você ficar deitada lá nos sofás, nas poltronas, batendo papo. Enfim, é muito divertido, eu gostei. E aí, na sexta-feira, começa o... Vamos embora. Eles vão organizar o pessoal de acordo com como você vai pra casa da família. Se você for de avião, vai ter a galera que vai ser deixada no aeroporto. Se você for de trem, vai ter a galera que vai ser deixada na... Não é rodoviária, Verônica. Na estação de trem. Se a família for te buscar na escola de treinamento, você vai ficar esperando lá. Enfim, eles organizam de uma forma bem eficiente. Mas presta atenção, tá, gente? Porque eu fui no ônibus e eles estavam falando, mas estavam muito baixos. Eu tava perdida. Eu quase perdi o lugar de descer. Então, assim, presta atenção aonde você vai e fica de olho, porque é perto, tá? Não demora tanto quanto você acha que vai demorar de uma parada pra outra. Mas tenham em mente que as malas que você trouxer, você carregará. Porque aquele carrinho no aeroporto de Nova York é pago. Se você quiser pagar, você paga. Mas se você não quiser pagar, tenha em mente que você vai carregar sozinho. E não é fácil carregar muita mala sozinho. Eu não trouxe muita mala e já foi difícil. Mas eu vi uma menina que trouxe duas malas grandes e uma carry-on. Gente, coitada. É porque eu não tinha mão pra ajudar ela, mas... Coitada. Doeu ver ela tentando manobrar ali as malas. Enfim, e tu chega meio que na pressa. Sei lá. A gente sempre sente que tá na pressa no aeroporto, né? Enfim. Chegou na família. De acordo com o que a minha rosta me explicou, tem uma regra na cultura, que ela pelo menos tinha na minha época, que você não pode ser deixada sozinha com as crianças nos três primeiros dias. Eu cheguei na sexta-feira. Então ela contou sábado, segundo e domingo. E nesses três dias eles estavam em casa. E foram três dias pra eu me familiarizar com eles, familiarizar com as crianças, com a casa. Eles me levaram na neighborhood, né? No bairro. A gente teve um dia no zoológico e tal, tal, tal. Ela me mostrou onde as crianças gostavam de ir. A biblioteca perto, coisas que tinham pra fazer e papapá. Até porque eu não ia dirigir a menina, né? Então era tudo meio que ali mesmo. Foram três dias aí conhecendo o terreno. Eu só comecei a trabalhar realmente sozinha com a menina na terça-feira. Porém, as minhas amigas começaram na segunda. Então assim, a minha rosta seguia a regra assim, piamente. Então acho que vai variar de família pra família. Enfim, não sei. Não sei se era regra ou sugestão da agência, mas eu só comecei a trabalhar no quarto dia depois que eu cheguei na casa da família. Outra coisa que eu não sei e eu nunca achei a informação clara é se você precisa receber assim que você chega. Eu recebi, eu fui paga no domingo que eu cheguei, meu pagamento era todo domingo. Mas conheço meninas que só são pagas depois da primeira semana de trabalho. Então eu não sei qual é a regra da agência, nunca soube. Mas fica aí essa informação que você talvez não receba assim que você chegar. A primeira semana é uma adaptação. Então, você tem que correr atrás de documentos, você tem que correr atrás de social security card, você tem que correr atrás de abrir uma conta no banco, você tem que, enfim, fazer esses... No e-book que eu falei que tá aqui no box de informação pra você baixar, tem ali coisas que eu acho importante você resolver assim que você chegar. E é uma adaptação, né? Tanto pra você, quanto pros pais, quanto pras crianças. Eu nunca esqueço, no meu primeiro dia, a menina, na hora de eu botar ela pra dormir, né? Ela não dormia. Ela chorava pedindo a mãe. E aí, quando eu finalmente consegui fazer ela dormir, eu comecei a chorar. E aí, o que eu fiz? Eu liguei pra minha mãe. E foi engraçado que eu liguei pra minha mãe chorando, reclamando que a menina tava chorando, pedindo a mãe. E aí, minha mãe, mas Verônica, olha o que você tá fazendo. Você tem 26 anos, você tá chorando, ligando pra sua mãe? É claro que a menina quer a mãe dela, que não sei o quê. Tipo, foi engraçado, né? Que não importa a faixa etária, a gente tá sempre chorando, correndo passar dos pais, né? Enfim, foi engraçado, foi um perrengue do primeiro dia, mas depois a adaptação foi mais tranquila. E é isso. Minhas duas primeiras semanas foram assim. Como eu disse no início, agências diferentes funcionam de formas diferentes. Eu sei que agora o treinamento é meio que opcional, né? Vai um pouco da família, querer que a menina vá ou não pro treinamento. Então, eu não sei o quão diferente tá essas duas primeiras semanas vindo pela cultural care. Mas, em 2018, janeiro de 2018, as minhas duas primeiras semanas foram assim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque eu falo muito sobre intercâmbio dos Estados Unidos, sobre a Alpé, então eu acho que você vai gostar. E me segue no Instagram, porque lá tem conteúdo diário. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.